Alunos do curso de Medicina da Unisul colocaram em prática o objetivo do projeto Calouro Solidário. Mais de 20 estudantes recém-chegados ao curso foram às ruas de Tubarão pedir doações que serão entregues para o abrigo dos velhinhos, entidades sem fins lucrativos que abriga mais de 50 idosos. Começamos com 12 cursos, passamos para 17 e hoje nós temos cerca de 40 cursos. E hoje aqui no Pedágio a gente está concretizando um sonho que começou com o pessoal de Medicina e eles com o trabalho que fizeram conseguiram levar para todos os outros cursos. Isso para mim é gratificante.